U, 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 u U, 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 u Vai sentando gostoso Vai que tá sensacional Monta por cima da pica E dá um giro fatal Mulherada prepara E podem começando Mulherada prepara E podem começando Ela encaixa na pica, dá um giro fatal Ela senta com tudo, com força total Ela encaixa na pica, dá um giro fatal Ela senta gostoso, com força total Ela senta de costa, depois vai de frente A sentada é potente Fica de 4 depois de ladinho, to botando com carinho Dá um giro fatal e faz a cara de moça Vou botar Bota, 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 tudo lela bota, 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 tudo lela bota, 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 tudo lela Vai sentando gostoso, vai que tá sensacional Monta por cima da pica e dá um giro fatal Mulherada prepara e pode ir começando Mulherada prepara e pode ir começando Vem com bumbum girando Vem com bumbum sentando Vem com bumbum girando Ela encarja na pica, dá um giro fatal Ela acerta com tudo, com força total Ela encarja na pica, dá um giro fatal Ela acerta gostoso, com força total Ela senta de costa, depois vai de frente A sentada é potente Ela fica de quarto depois de ladinho Tô botando com carinho Dá um giro fatal e faz a cara de moça Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar, vou botar com força Bota, 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 tudo lendo, tudo lendo Obrigado.